Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã. Hoje recebendo o segundo secretário da mesa diretora, a vereadora Eduardo Aquili da Mitsu, e também o Gabriel Bassoli e o Guilherme Trocoli, que são senseis na Sert de Tupã. Vamos começar o segundo bloco falando sobre esse importante torneio, que é o quinto torneio de judô, Teru Nakamura, que será realizado agora, dentro de mais alguns dias. Fiquem à vontade para falar um pouquinho sobre essa competição, a ideia inicial e o que nós podemos esperar dessa competição. Essa competição foi idealizada em 2013, foi o primeiro torneio, para homenagear o sensei e todo o trabalho que ele vinha fazendo, então a gente resolveu idealizar o torneio. Em 2012 e em 2014 ele não foi realizado, por vários motivos, porque assim, para se ter um torneio desse, a infraestrutura tem que ser muito bem feita, na época a ginásia estava reformando, a gente não tinha local, e o custo de se realizar é muito alto, então é bem complicado. Então em 2015 a gente resolveu voltar a ter o torneio, e mudar o formato dele, assim, com premiação grande, como a gente está vendo aqui, esse troféu maior é... Isso aqui, né? Isso aqui, esse é o troféu que a gente vai premiar para a associação que for campeã esse ano. Perfeito. A gente tem premiação de primeiro a quinto lugar, em associações, fora a medalha personalizada. Então a gente teve a ideia de sempre oferecer o melhor que tem no mercado, entre troféu, medalha e estrutura de evento, para cada vez mais cativar as associações a participarem do torneio. Hoje já é um evento tradicional aqui no interior do estado, associações de muitas cidades aí comparecem, esse ano, infelizmente, a gente estava fazendo todo um trabalho para homenagear o sensei, e ele estava com a saúde já um pouco debilitada, e recentemente, há um mês atrás, que piorou o quadro dele. Então a gente estava fazendo ainda um trabalho de homenageá-lo no campeonato, mas com a presença dele. Infelizmente, sábado agora, a gente não queria receber essa notícia, mas ele veio a falecer. Então, agora ainda mais, a gente vai tentar mostrar para todo mundo todo o trabalho que ele realizou, e homenageá-lo, assim, hoje não em vida, mas com o torneio dele. Então vai se tornar até um apelo hoje. Várias associações de ex-alunos do sensei, a gente já tem duas associações do Paraná confirmadas para vir com grande presença, fora todo o pessoal aqui do interior do estado. Então, ano passado a gente recebeu 500 atletas no torneio. 500 atletas? Esse ano a gente estava, até semana passada, com uma expectativa de 600 a 700, agora com o acontecimento do falecimento do sensei. A nossa expectativa aí é de mais de 800 atletas estarem presentes dia 6 de julho no quinto torneio Teruna Camura. Será no dia 6 de julho? Isso. Vai ser ali no ginásio de esportes? Isso. E sem falar que tenho certeza que vamos bater um recorde de atletas aqui, até pelo apelo, enfim, até com homenagem à vida de Teruna Camura. E é mais um importante evento esportivo para a cidade, né, vereador? Isso que vale ressaltar para a cidade, enfim, para toda a estrutura da cidade, a economia, porque isso aí vai movimentar em um dia, esse número de pessoas aqui na cidade também. Não deixa de ser uma coisa positiva para a Tupã, em sediar um importante evento como esse, né, e com esse apelo também. Isso. É importante que além de trazer o esporte, a atividade física, nós estamos trazendo, fomentando o turismo na nossa cidade. Claro. O pessoal vem, acaba gastando, utilizando a nossa estrutura de restaurante, de hotel, e acaba unindo também a família e os amigos, acaba se reencontrando ali. Então é uma união, uma coisa familiar que tem o judô. Eu acho que o Teru deixou o seu legado. Hoje nós temos juízes, médicos, várias profissões aí que, realmente, o sensei Teru deu o caminho para essas pessoas. Eu queria perguntar para vocês, um pouquinho agora, queria que vocês ficassem à vontade, até para compartilhar um pouquinho, porque, como disse o vereador, muitas pessoas, muitas pessoas aqui na cidade auxiliarem, auxiliam, e tem um papel fundamental em todas as mudanças que a CERT passou, a questão da sede, da estrutura, da dedicação, do apoio, patrocínio, enfim, há muita gente envolvida. Mas o Teru, com certeza, o Teru Nakamura, ele foi um dos pilares aí, a gente via a dedicação dele, enfim, a atenção e o cuidado que ele tinha com todos os atletas. E vocês, que estavam ali diretamente, trabalhando aí com ele diariamente, com certeza deve ter, vão ter, por resto da vida, lições, recordações e momentos especiais. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento, porque realmente é uma coisa que abalou toda a cidade, mesmo quem não tem ligação com a CERT, mesmo quem não tem ligação com o judô, mas sabe da importância do que Teru Nakamura significou para a CERT e para o judô, não só na cidade de Tupã, mas regional e no Brasil inteiro. E vocês que estiveram ali do dia a dia, com certeza daqui para frente vão dar continuidade ao trabalho dele, tem essa responsabilidade também, vem a diretoria da CERT, tem essa, sabe desse compromisso, de deixar esse legado dele, e com certeza ele está ali junto de vocês, acompanhando, dando sequência ao trabalho. Que vontade de você fazer isso? Bom, para quem não sabe, o CERT Teru, ele era um árbitro aspirante a FIJ, quer dizer assim, ele era um árbitro que poderia tranquilamente, isso há uns tempos atrás, já depois de uma certa idade já não estava mais atuando como árbitro, mas um árbitro internacional, um mestre dentro do judô, sétimo dan, que é o, eu não entendo muito, mas entendo todas as, as, as graduações, as graduações, mas aí o dele é assim, quando você se torna um faixa preta, você se torna um xodan, que é o primeiro grau, primeiro dan, até o quinto grau você faz os exames, estuda, é muito estudo, apresenta, faz provas, para você se tornar um mestre, que é um shiham, que a gente fala que é o faixa coral popularmente, que a pessoa fala, que é branca e vermelha, aí você tem que ter todo o que é um currículo, então é enviado um currículo, e é um, como se fosse um grau de merecimento, por assim dizer, para você ser graduado, você é contemplado com esse grau, de que maneira? É feito todo o histórico seu dentro do judô, como professor, se tiver como atleta também, então, quanto tempo você trabalha na área, quais foram os seus atletas, aonde você atua, então tem todo um contexto, para você ser agraciado com essa valorização, e tem uma carência mínima entre essas graduações, o sensei, ele já era sétimo, e havia-se já com uma carência, para que uma possibilidade, dele estar adentrando ao oitavo grau, então assim, pelo tempo que ele tinha já de judô, então assim, às vezes, o pessoal passava, vê o sensei lá, sentadinho, velhinho, e não entendia todo o contexto, tudo aquilo que ele engariou, ao longo do tempo, para que se colocasse daquela maneira, né, eu creio que assim, mais de, tranquilamente, mais que de 12 mil, 3 mil pessoas, deve ter passado já, eu acho que até mais, sinceramente, é difícil, é difícil, como a gente disse no primeiro bloco, teve turmas no Kaikan, que tinha 200 atletas, turma, uma turma, uma turma horária das 6 às 8, por exemplo, era 200 atletas treinando, sabe, então, multiplica isso pelos anos, a gente fala pela população, tipo assim, se alguém falou assim, eu fiz judô, foi com ele, tipo assim, praticamente foi isso, então assim, o sensei, ele, teve, assim, aquele jeito dele, quando eu entrei no judô, era uma maneira, totalmente diferente, do que é hoje, a questão de disciplina, de judô, tudo, e ele conseguiu, a gente sabe que é difícil, de pessoas mais antigas, de dentro da doutrina mesmo, de você se modificar, de se atualizar, e ele conseguiu, assim, sabe, de tudo aquilo que foi, se tendo, se modernizando, e ele foi se adaptando, tanto é que as crianças chegavam, e abraçavam ele, tudo, e olhavam assim, e falavam, quem imaginou que você seja tão bonzinho, assim, sabe, só quem conheceu, quem conheceu lá atrás, porque não era que ele era mau, não, ele era um disciplinador, mas no sentido, porque ele gostava, então ele falava assim, se chama a sua atenção, se eu pego no seu pé, ou se eu estou insistindo em você, é porque eu gosto, se eu não gostasse, simplesmente eu te deixava lá treinando, e não te daria atenção, então assim, muitos do que a gente, eu converso, muitos mesmo, sim, o pessoal mais antigo, até um pouco mais novo que eu, realmente vê, valoriza essa parte, porque eu falo assim, muitos estavam meio, com descaminho, assim, sabe, e ali eles encontraram uma pessoa que dava atenção, que dava disciplina, o que eles precisavam, para a vida, então, profissionais, tem profissionais dentro da polícia, tem profissionais dentro de escritório, bancários, tem juízes, que a gente sabe, e tem outros que foram se tornar professores, também fora do estado, aqui dentro do estado de São Paulo, então assim, todos reconhecem, hoje, né, assim, fala assim, pô, se você não tivesse feito aquilo, com a gente lá atrás, eu não seria o que sou hoje, então assim, ele dentro do, da história de Tupã, da história da CERT, ali, né, ele foi, foi e sempre vai ser um ícone, uma referência, com certeza, sabe, então assim, a gente, era de muito bom agrado, encontrar sempre ele, e ele sempre, com bons olhos, assim, ver você com bons olhos, né, então ele sempre falava, ele era muito sincero, sabe, ele era muito sincero, assim, de falar as coisas, de colocar, né, então, de chegar em você, e falar, ó, isso não vai dar não, tipo assim, sabe, muito preguiçoso, de fazer assim, não vai treinar, não vai treinar, ele faz isso, perguntava, ele falava, só quer brincar, então assim, ele colocava, olha pai, eu tô aqui pra ensinar, ajudou, né, assim, pra colocar, vou colocar ele no trilho, porque aqui ele não vai bagunçar, se em casa faz, aqui não, então você já começava a compreender, e nesse meio tempo, você gostava dos dois, você falava, bom, eu não vou querer receber um, né, um, 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 e sempre muito incisivo, muito firme, então, você já dá aquela imagem, já dava aquela imagem, sério, difícil de ver, você ser sorrindo no tatame, né, mas depois, assim, ali fora, você via que, era aquilo que ele tinha que fazer, tinha que se cortar. com certeza. Agora, quer compartilhar mais alguma coisa, mais algum? Não, só complementando o que o Guilherme falou agora, é, sobre essa adaptação do sensei, ao longo do tempo, é, na minha geração, ele já era totalmente diferente, como foi na geração do Guilherme, é, antes, quando o Guilherme treinava, quando iniciou, você entrava no tatame, você não podia nem fazer barulho de respiração, que ele já olhava, e, e, e brigava, assim, mas não, não por ser ruim, por ser maldoso, na minha geração, já foi, ele já era bem duro, falava que não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, e hoje, até semana passada, que ele estava presente, os pequenos chegavam, ele fazia questão de dar um abraço em todo mundo, e você via aquele homem dando risada, e, e coisa que não tinha antes. Amarrando a faixa, é, ele amando a faixa dos pequenininhos, e, assim, era a felicidade dele, assim, ele começou a deixar de ir um pouco nas competições, mais longe, então, a felicidade dele era chegar na segunda-feira, quando tinha competição fora, as crianças levar, levar as medalhas, legal, era, era, era a felicidade dele, então, ele sempre falou que a vida dele era aquilo lá, ele até brincava, vai, eu quero morrer aqui dentro, então, assim, até, só essa semana que ele, depois de frente, ele acabou não indo na academia, mas ele ia lá com o cuidador dele, de cadeirinha de rodas, tudo lá, já não estava lembrando muito do nome dos filhos, estava confundindo, não lembrava de muita gente, mas ele entrava na academia, as crianças iam cumprimentar ele, até semana passada, ele lembrava o nome de uma por uma, todos, todos, então, assim, é uma coisa que, para a gente que está dia a dia lá, assim, vai fazer muita falta, a gente crê que para as crianças também, sim, claro, é, agora a gente tem que tentar, e a gente vai seguir tudo aquilo que eles nos deixaram, fazer jus o trabalho dele, e honrar o nome dele aí, que por mais de, só como diretor técnico do departamento, foi por mais de 30 anos, tirando todo o tempo que ele treinava antes. É um legado. Sim. É um legado, não tenho dúvida quanto a isso. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, mas eu queria primeiro agradecer e parabenizar a toda a diretoria da CERT, em nome do Newton Takahara, toda a sua diretoria, todos os departamentos da CERT, temos aí conteúdo, né, vereador, para fazer outros programas com outros departamentos, que só nos trazem alegria, é uma associação que realmente orgulha a cidade de Tupã, mas aqui em especial hoje, falando sobre o Judô, o departamento de Judô, eu queria agradecer e abrir para as considerações finais o Guilherme Trocoli, que é sensei, Guilherme, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu compromisso junto à CERT, vamos torcer e vamos acompanhar, no próximo dia 6 de julho, esse importante torneio que será realizado aqui em Tupã, com centenas de atletas, e que vai ajudar a cidade, como disse o vereador, como instância turística, com turismo e principalmente pelo esporte. Obrigado pela presença e volte mais vezes com mais novidades, mais conquistas no que tange a CERT. Bom, eu agradeço o espaço e o tempo que é a TV Câmara, o convite do vereador Eduardo, para quem está aqui e de antemão, deixo aqui o convite para o público em geral, está indo prestigiar o evento dia 6 de julho, lá no ginásio de esportes de Esquinaifes, a partir das 9 horas, que é a abertura, e para entender um pouco mais de tudo que é o judô. Então, eu costumo dizer que o reflexo do meu trabalho, dentro do judô, é aquilo que eu vejo dentro do tatame, e às vezes quando o pai e a mãe chegam, é muito gratificante de falar que o filho, a mudança que gerou dentro do filho dele, o benefício está no judô. Então, só tenho a agradecer, tanto a Prefeitura Municipal, pelo apoio que é dado à modalidade, ao acerte, que o Nisotacahara, que sem dúvida nenhuma, nos dá todo o apoio necessário, a liberdade de poder estar dentro do departamento, fazendo as ações para a Serte, que não é só o judô, são vários departamentos, e que, vamos dizer, se a população tenha esse carinho de ajudar o município, como instância turística, de estar prestigiando, porque a gente vê muito do que Tupã pode oferecer para atrair o público, e eles podem estar lá vendo que um torneio de uma associação que é daqui pode e é se tornada uma referência a nível, não só dentro do Estado, como a nível nacional. Com certeza, parabéns. Também queria agradecer aqui a presença do nosso amigo grande, Gabriel Passoli. Gabriel, obrigado pela presença, mais uma vez, aqui na TV Câmara, e com certeza, a Câmara apoiando as iniciativas e atividades da Certe, através do vereador Eduardo e da Mites, e também dos 15 vereadores, mas o Duque tem uma ligação maior com a Certe, sempre está acompanhando, ajudando no que for possível, e claro, vamos aguardar com ansiedade esse importante torneio que irá homenagear mais do que nunca nesse momento nosso querido Iru Nakamura. Mais uma vez, a gente agradece todo o espaço que a TV Câmara nos dá para divulgar nosso trabalho, divulgar o trabalho do departamento de Judô, de todos os departamentos da Certe, então a gente, mais uma vez, a gente convida toda a população para estar presente no dia 6, para homenagear o sensei, nosso torneio vai ter várias apresentações, além das lutas já tradicionais, que é o foco do torneio, a gente vai ter a apresentação de taiko, vai ter a apresentação de dança japonesa, vai ter praça de alimentação, uma novidade esse ano, a gente vai ter um ponto de acesso à internet para todo o público presente, então vai ter um ponto de Wi-Fi lá para quem estiver presente ter acesso à internet. Legal. Então... Você não conta as modalidades ali? Não, o torneio é só do Judô. Tá. Só que a gente, como é um exemplo... modalidade não, categoria. As categorias? Então, vamos lá. Categoria. Desde a classe festival, que são os iniciantes, são aquelas lutinhas combinadas, e desde aí depois, de classe sub-9 até a master, que são os mais velhos, então vai ter a disputa, né? Oito, oito. Oito classes. São oito classes, isso. Oito classes, perfeito. É, então... Para a gente poder fazer toda essa estrutura aí, a gente contou com a ajuda aí de 45 empresas da cidade. Opa, que legal. Que são patrocinadores fixos do evento. Que bacana. Mais os patrocinadores que já mensalmente nos ajudam na academia, que são por volta de 10. Então, aqueles ainda que se tiverem interesse em nos ajudar com alguma coisa, alguma doação para o evento, ou tem alguma intenção de ajudar. Que nos procurem no departamento. A gente está à disposição a receber todo mundo aí que quiser ajudar. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. E se Deus quiser, aí vai ser um grande evento aí para homenagear o nosso sensei que infelizmente nos deixou essa semana. E que será lembrado, com certeza. Só reiterando, além disso, agradecer a Federação Paulista de Judô. Sim, claro. Através da quarta delegacia, seu delegado regional que é o CC Raul, de Belo Senra. que é o representante da nossa região. Então, que dá toda a supervisão para o torneio, toda a autorização para que seja um torneio oficial dentro do calendário da Federação. É um evento oficial dentro do calendário da Federação Paulista. Certamente, a gente vai contar com a presença do presidente da Federação Paulista de Judô no evento. Então, em relação ao número de atletas aí no interior, a gente acredita que vai ser um dos maiores do Estado. Que bacana. Então, a gente espera todo mundo lá. E com certeza um grande evento. Um grande evento. Obrigado, Guilherme, e obrigado também ao Gabriel. Vereador, um grande evento aí no próximo dia 6 de julho, praticamente daqui a um mês, e com certeza estaremos acompanhando, a TV Câmara estará acompanhando e agregando aí valor na questão do turismo, da economia, do esporte, e, além de tudo, o motivo maior que é, claro, a homenagem ao saudoso Teruna Camorra. Isso, gostaria mais uma vez de estar convidando a população de estar conhecendo a Academia da Certe lá na Rua Brasil e também reforçando ali os patrocinadores aí, quem queira colaborar, como todo esporte amador, nós não dependemos só dos mensalistas, mas como do poder público e principalmente dos colaboradores que vêm colaborando com todo o esporte do nosso município, assim, trazendo a cultura japonesa e prestigiando, mais uma vez, esse campeonato Teruna Camorra no ginásio do esporte. Perfeito, vereador, obrigado pela presença. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje falando sobre o trabalho da Certe, recebendo o sensei Gabriel Bassoli, também o sensei Guilherme Trócoli, falando sobre um importante torneio Teruna Camorra que será realizado no próximo dia 6 de julho no ginásio de esportes Elias Knaifes, homenageando acima de tudo nosso querido Teruna Camorra que nos deixou aos 78 anos na última semana e com certeza será lembrado eternamente pela população de Tupã, pelos membros da Certe, pela sociedade tupãense, pelo esporte nacional, até pela sua contribuição ao judô, enfim, ao esporte. E, é claro, também falamos sobre o trabalho, as competições, o trabalho que continua sendo realizado pela Certe, pelos seus dirigentes, pela sua diretoria, todos os departamentos que fazem parte da Certe, em especial aqui no departamento de judô, aqui representado pelo sensei Gabriel Bassoli e também o sensei Guilherme Trócoli. Nós agradecemos a sua audiência, continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Até mais. Música Tupãs e T upa tupãs 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 A a a a a a a Legenda Adriana Zanotto